Oi gente, voltei para mostrar ela mais uma vez, cada vez mais florida Agora só que tem uma surpresa para vocês Eu estava achando que aqui fosse pimenta de cheiro, mas na verdade não é É uma pimenta que eu amo muito também, certo? Pimenta malagueta Eu fiz o vídeo no dia 6 de fevereiro, mostrando a floração E dizendo que era pimenta malagueta, achando que era, mas na verdade não é Então hoje eu venho aqui explicar para vocês, dizer que é pimenta malagueta Uma pimenta também que eu amo, eu amo tudo quanto é tipo de pimenta ardida Coisa mais linda, né gente? Eu pensei que fosse pimenta malagueta, como eu já falei, por causa das folhas Vê só o tamanho dessa folha aqui Estão muito viçosas, muito grandes, lindas Então foi por isso, tá? E eu não lembro também de ter plantado aqui, nesse lugar aqui, a pimenta malagueta Eu pensei que eu tinha plantado outro tipo Então está aí, a pimenta malagueta foi a segunda que eu plantei A primeira que eu plantei foi a de cheiro Parece que foi uma semana, duas semanas depois, parece que eu plantei a malagueta E a malagueta foi a primeira que nasceu, né? A primeira que começou a dar, na verdade A produzir Então está aí Mas é mais linda Eu amo muito Cheio de flor Super viçosa Super, super, super Super viçosa Agora eu quero que o pé engrosse mais, né? O caule E que cresça mais ainda Que engrosse mais e cresça mais ainda Para produzir mais E eu quero que engrosse o caule Para fortalecer ainda mais a pimenteira, né? É isso, gente Espero que tenham gostado Se gostaram, deixem um like Se não for inscrito no canal, se inscrevam Para me mostrar a vocês muito mais da minha horta E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau